Galera, olha só. Pra quem que não vai mandar um abraço aqui? Aqui, ó. Nossa, o outro salvou ele, o outro salvou ele. Vocês viram? Eu dei um soco, o outro passou na minha frente. Eu, mas... Cabeçudo mesmo. Ah, errei agora. Ah, mano. Aqui, ó. Nossa, o outro foi que foi aqui. Ah! Nossa! Nossa, mano, meu Deus. Dá um replay aí. Vamos dar um replay, vamos dar um replay. Ah! Nossa!